Nós viemos de Rondonópolis, né, para dar essa instrução para o pessoal aqui, os brigadistas, porque a gente sabe da importância de trabalhar a prevenção, né, cuidar do meio ambiente. Muitas pessoas fazem o que querem com o meio ambiente e não é assim. Existe uma legislação, existe por trás várias pessoas que trabalham preservando esse meio ambiente. Existe a maneira correta de fazer o uso dele, né, seja para qualquer tipo de manejo, seja propriedades rurais. Hoje nós estávamos ensinando o pessoal a fazer aceiros, né. Para contenção de fogo, período de queimadas, falamos sobre a legislação do Estado referente à proibição, o que é proibido, o que não pode, o que pode, né. Porque tem pessoas que falam, ah, só não pode, mas não é bem assim. Existem os mecanismos que a lei também prevê para você poder usar de maneira correta, né. Nós demos essa instrução, explicamos o trabalho da SEMA também, da nossa companhia, o que a gente faz aqui na região. Nós atendemos 25 cidades aqui na região de Rondonópolis, incluindo Alto Garças, né. Então a gente está fazendo esse trabalho para trabalhar a prevenção, a conscientização. Porque muitas coisas dependem da consciência da pessoa. Ela vai estar sozinha ou ela vai estar só com a família dela. Então é uma decisão que ela tem que ter consciência daquilo que está fazendo, se pode, se não pode, né. Até para não incorrer em crimes, porque existe uma legislação ambiental muito ampla com relação a crimes. Falamos sobre desmatamentos que a gente fiscaliza também, sobre caça, sobre pesca, sobre empreendimentos, sobre as abordagens que a gente faz, os períodos proibitivos, o que pode, o que não pode. Então a gente fez uma explanação bem grande com relação a tudo isso, sobre a atividade que a gente faz lá em Rondonópolis também, né. Falamos do nosso efetivo, enfim, de todos os recursos disponíveis para esse trabalho. E então a gente conta muito com o pessoal, né, espero que eles tenham gostado da instrução. E é isso, porque o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós, né. A nossa lei prevê isso. Só que tem pessoas que querem tratar de qualquer jeito. E não é por aí, né. É para os presentes e futuras gerações. A gente tem que preservar. Se não esses animais que a gente trouxe para expor, daqui a algum tempo as pessoas vão ver só pela televisão, né. Ou só em fotografia, enfim. E esse não é o objetivo. A gente quer fazer o uso sustentável daquilo que tem de melhor na natureza, né. Só que de maneira correta. Importante a gente destacar também, né, aqueles que estão nos assistindo, como que faz para acionar a polícia ambiental, né. Vai que a pessoa encontra uma situação. Como que são os meios aí da polícia ambiental? A gente tem o telefone de contato da polícia militar ambiental, né. E, assim, por exemplo, no resgate de animais selvagens, pode estar acionando a polícia ambiental, o corpo de bombeiros também é preparado para isso, né. Porque tem alguns animais que às vezes eles invadem as casas e a pessoa fica sem saber o que fazer. Pode estar acionando a polícia ambiental ou o corpo de bombeiros.